Essa aqui é a rainha Neistitica, a rainha da 18ª dinastia, do antigo Egito. Ela é encadada pelo farol Anópolis IV, mais conhecida como Arkinakon. Ela nasceu em Tervas, 1370 A.C. e moveu em Rio, 1331. E ela teve seis filmes. E a rainha da 18ª dinastia, do antigo Egito. E a rainha da 18ª dinastia, do antigo Egito. E a rainha da 18ª dinastia, do antigo Egito. E a rainha da 18ª dinastia, do antigo Egito.